O secretário-geral da OTAN, o ex-premier noiro eguês, Jens Stoltenberg, confirmou nesta terça-feira que a Aliança Militar deu início à colaboração de seus aviões de monitoramento, os AWACS, com a Coalizão Internacional que luta contra os terroristas do Estado Islâmico na Síria, no Iraque. Em entrevista coletiva, na véspera de uma reunião de dois dias dos ministros da Defesa da Aliança Militar, Stoltenberg relatou que pode anunciar que o primeiro voo de uma AWACS da OTAN, em apoio à coalizão que enfrenta o Estado Islâmico, aconteceu na semana passada, no dia 20 de outubro. O secretário-geral acrescentou que a OTAN já está oferecendo apoio direto com aviões de monitoramento para melhorar a perspectiva aérea da coalizão e fazer com que os céus sejam mais seguros. Os líderes da OTAN aprovaram formalmente, em uma cúpula em Varsóvia, realizada em julho deste ano, a assistência à coalizão contra o Estado Islâmico na Síria e no Iraque, com a informação coletada pelos aviões da AWACS a partir do espaço aéreo da Turquia. Stoltenberg também reiterou a preocupação da aliança militar em relação à Rússia, que está enviando uma tropa naval como ao leste do Mediterrâneo, incluindo porta-aviões, para aumentar os ataques aéreos sobre a Síria.